Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Quanto Ganha Esses Youtubers. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês, a pedido de nossos inscritos aqui no canal, o canal Oronchi. É pessoal, então se você já gostou do assunto de hoje, já vai se inscrevendo se não for inscrito, deixa seu like aí para recomendar e ativa o sininho para te notificar, para vocês não perder nenhum vídeo. Beleza? E lembrando que o canal do Oronchi já está com um pouco mais de 2 milhões de inscritos, beleza? Vamos ver aqui mais embaixo, pessoal, os vídeos mais recentes do canal do Oronchi. Primeiro vídeo que mais recente no canal dele foi postado há um dia atrás 524 mil visualizações. Agora vamos ver aqui, pessoal, os vídeos mais antigos que são os primeiros vídeos aqui do canal dele. Primeiro vídeo aqui do canal Oronchi foi postado há um ano atrás 126 mil visualizações, gameplay de Naruto, etc. Segundo vídeo há um ano atrás 67 mil visualizações, gameplay de Felipe Massa. E o terceiro vídeo há um ano atrás 83 mil visualizações de Logdark, sobrevivente no frio. Agora vamos ver aqui, pessoal, os vídeos mais populares do canal dele atualmente. Primeiro vídeo aqui do canal Oronchi, mais popular, 5 meses atrás 3.2 milhões de visualizações doando para streamers me obedecerem. Segundo vídeo, 8 meses atrás 2.9 milhões de visualizações, franjinha talarico, turma da Mônica. E o terceiro vídeo, 11 meses atrás 2.8 milhões de visualizações, streamer tomando bronca da mãe. Lixo. Eu já puxei o canal aqui do Oronchi, pessoal. Atualmente aí ele está com 195 vídeos upados no canal dele. O canal dele é brasileiro, tipo de canal entretenimento. E foi criado dia 9 de abril de 2018, pessoal. Agora vamos ver aqui a taxa de crescimento do canal dele aqui. Vamos ver aqui rapidinho, pessoal. Bom, a taxa de crescimento de assinante aí está ganhando em média diariamente 4 mil assinantes por dia. Visualizações, 175.300 novas visualizações diariamente e ganhos em dólar entre 199 a 3.200 dólares, pessoal. Agora vamos ver a melhor parte do vídeo que são os ganhos dele pelo YouTube. Pessoal, aqui a gente sempre pega o menor valor que é o que pode chegar próximos aos ganhos dele. E o menor valor de hoje está 6 mil dólares. Agora vamos multiplicar pela cotação do dólar hoje, que está 4,19, 25.140 vezes 12, que é para a gente ver anualmente, 301 mil reais. Eu já deixei aqui, pessoal. Já deixei aqui para vocês que estão conferindo comigo, mensais em dólar, mensais em reais e anuais em reais também. Bem, pessoal, deixe aqui nos comentários o YouTube que vocês gostam, o YouTube favorito. Escreve aí que eu vou ler e com certeza eu vou fazer para vocês. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com seus amiguinhos. Se inscreva no canal, ative o sininho. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais. Se inscreva no canal, ative o sininho. 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 Obrigado.